Este ponto é um dos principais cruzamentos aqui da cidade de Pedreiras e fica aqui na Avenida Rio Branco dá acesso à rua Raimundo Araújo e também é o principal acesso de quem vem do bairro Prainha aqui para o centro da cidade e segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem esse problema com esse semáforo vem acontecendo desde o mês de novembro do ano passado ou seja, já está com mais de três meses e até agora nada foi feito é um problema que foi entregue da gestão passada para a atual gestão aqui do município de Pedreiras e quem reside aqui na cidade de Pedreiras até fica sabendo que o semáforo está apresentando problemas mas quem vem de outros municípios e até pessoas como é o caso desse veículo que está estacionado nesse momento as pessoas que vêm de fora pensam que o semáforo está funcionando e ficam por vários minutos aguardando ele normalizar só que devido ao problema isso vem ocasionando principalmente risco de acidentes as pessoas ficam disputando espaço entre condutores de carros, motocicletas e até pedestres que sentem muita dificuldade em passar aqui pela avenida Rio Branco principalmente aqui no cruzamento que dá acesso à rua Raimundo Araújo antigamente no governo passado a desculpa era a seguinte que eles estavam esperando o técnico responsável pela manutenção para vir resolver o problema só que agora na gestão atual já se passou um mês do atual governo e até agora o problema continua trazendo risco de acidente para quem passa nesse ponto aqui na avenida Rio Branco então nós esperamos alguma solução por parte da Secretaria de Segurança e Trânsito do município ou também por parte da Secretaria de Infraestrutura que são as duas secretarias que trabalham direto com essa situação